Olá, tudo jóia? Está no Alteve Alba Informa. O deputado Euclides Fernandes, do PT, apresentou aqui na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que propõe a criação da política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos de derivado do vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, as unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde. De acordo com o parlamentar, o objetivo desta política proposta é permitir o diagnóstico e também o tratamento de pacientes nos casos em que a canábis medicinal seja cientificamente recomendada. Continue ligado aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Acesse o site al.ba.gov.br e também siga a TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima!